Se você faz parte do time de apaixonados por Japa, você precisa conhecer o Ryuji Sushi House. A casa traz uma proposta totalmente inovadora para o universo dos rodízios de comida japonesa. Aqui você é surpreendido com um modelo totalmente diferente, o verdadeiro rodízio. A equipe do Ryuji Sushi tem como propósito trazer a todo momento diversas opções na mesa do cliente, com pratos totalmente exclusivos e manipulados na hora. A qualidade dos peixes, as apresentações, as combinações de sabores, tudo harmonizado para você vivenciar uma verdadeira experiência gastronômica. A Ryuji Sushi House ainda conta com um sistema de esteira, em que o cliente se senta em frente de uma verdadeira esteira rolante, recheada de pratos à sua disposição, repostos a todo momento para manter o frescor das receitas. Ficou com água na boca, não é mesmo? Então venha conhecer o Ryuji Sushi House e torne-se mais um dos apaixonados clientes. E aí 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 E aí